Em março de 2020, o Centro de Convenções, assim como as atividades presenciais da UFSM, foi fechado em razão da Covid-19. Apesar da volta das atividades presenciais na universidade, o local não retomou a programação artística, já que durante o tempo fechado, o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios, o PPCI, venceu. Para renová-lo, algumas adaptações na estrutura do teatro foram necessárias. De acordo com Luciano Schuck, reitor da UFSM, todos os itens necessários para o CC reabrir, como iluminação, sinalização, saídas de emergência e detectores de fumaça, foram atendidos. Além disso, o local vai receber melhorias adicionais que funcionam como medidas compensatórias. Nós estamos agora com uma outra licitação também, que a gente vai assinar no próximo dia, que já foi feita a licitação também, para nós agora fazer a questão de outras melhorias, que são medidas compensatórias, não é mais o básico. E isso, para isso, a gente vai poder funcionar, mesmo essa empresa vai estar trabalhando para melhorar a questão dos splinter e outros itens de segurança também para melhorar. Mas então a gente já pode voltar a funcionar. Agora, o dia do retorno, especificamente, nós estamos discutindo internamente na universidade, a gente não tem esse dia ainda. Claro, então estamos discutindo ainda quando vai ser e qual vai ser o evento que a gente vai fazer. Mas, teoricamente, a gente não tem mais nada agora que nos impeça de funcionar. Segundo Vera Viana, pró-reitora adjunta da pró-reitoria de extensão, a instituição recebe frequentemente pedidos para realização de espetáculos no local. No entanto, como não existe uma data de reabertura, não é possível realizar agendamentos. A intenção é voltar a trazer eventos nacionais e internacionais, inclusive as formaturas da instituição, nos próximos meses. O Centro de Convenções está passando por algumas obras de ajustes ao PPCI. E é isso, nós não temos ainda a liberação, o alvorá, digamos, de funcionamento. Ele expirou nesse período e daí solicitaram algumas alterações no projeto. Para nós é bem difícil não poder abrir, a gente está sem ser dentro por isso, a gente quer voltar a ter uma programação aí dentro, mas a gente entende que tem que ter condições para receber o público. É um espaço grande e nós temos essa responsabilidade com o público. Nós temos muitos pedidos de pessoas que nos escrevem, solicitam alguma data e a gente faz uma pré-reserva. Sempre alertando, olha, se a gente tiver condições de abrir, então se o espaço for liberado, nós teremos o maior prazer em receber. Obrigado. 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 Obrigado.